Fala galera, tudo bem? Grande abraço, não esqueça, deixa o like, se inscreva e ative as notificações aqui do canal. Galera, antes de começar a trazer as informações, eu solicito que se possível vão até o final do vídeo, que eu quero fazer um pedido especial ao final desta publicação. Bom gente, vamos lá, derrota de ontem para a equipe do Flamengo, vocês podem chamar do que quiserem, vexame, vergonha, humilhação, acho que qualquer coisa está bem posta. E por isso, esta tarde aconteceu no CT Luiz Carvalho uma reunião, reunião do grupo de jogadores com a comissão técnica e a direção. O objetivo era, um só, não deixar esta derrota abalar para o campeonato brasileiro. A preparação para o jogo contra o Corinthians já começou, e neste final de semana, se o Grêmio vencer com resultados paralelos, o Tricolor pode sair, enfim, da zona do rebaixamento, pelo menos nesta rodada. O objetivo principal da conversa foi não deixar as coisas ultrapassarem o limite, justamente porque o Grêmio vinha numa atuada boa, mas o Grêmio fez uma análise, e admite isso, de que os resultados recentes eram muito bons, e que isso acabou pesando na hora do jogo contra o Flamengo. Talvez uma decisão de tomada de passo maior do que a perna. Para o próximo jogo da Copa do Brasil, para deixar esse parêntese pronto aqui, aí eu acho que não existe, ninguém é muito forte, mas uns 70, 80, 90% do torcedor, eu acho, não confia mais se o Grêmio vai passar para a próxima fase. Para amanhã, Juan é a grande expectativa que apareça no boletim informativo diário da CBF. Ele aparecendo estará à disposição do técnico Filipão para o jogo contra o Corinthians. Kahneman pode ser sacado, Rodrigues e Jeromel ainda disputam também uma função. A dúvida é quem vai novamente formar a dupla de zaga do Grêmio, que sofreu contra a equipe do Flamengo no jogo de ontem pela Copa do Brasil. Douglas Costa está lesionado. É a segunda lesão muscular que ele tem no Grêmio. A primeira foi um pequeno desconforto, que quase virou uma lesão, acabou ficando afastado dos jogos. Agora, ele está em tratamento depois de uma lesão no posterior da coxa esquerda. O Grêmio tratou de não informar o tempo de parada, nem o grau. O fato é, grau 1, cerca de 10 dias. Grau 2, de 20 a 40 dias. E o grau 3 é um tempo mais elevado, porque aí é até bastante raro a gente ver o grau 3 no futebol nesse momento. São algumas das lesões que acontecem, mas não são tão comuns nesse fato. Existem algumas ponderações para serem feitas sobre o caso do Douglas Costa. 14 jogos nessa temporada, os últimos 5 como titular, alguns deles completando 90 minutos. E eu fui pesquisar, a última vez que ele fez isso foi no ano passado, foi em 2020, lá por agosto. Ele não jogava desde fevereiro, agora de 2021. Então faz mais tempo, faz quase um ano, faz mais de um ano já, que ele vinha nessa sequência. Mas 14 jogos assim, tendo só aquela parada que ele teve para o casamento, e um jogo que ele acabou ficando fora por um desgaste, fazia muito tempo, viu gente? Faz muito tempo que o Douglas Costa não consegue fazer esta quantidade excessiva de jogos. Então tem dois lados, né? Tem o lado de que ele está lesionado, tem o lado de que ele vinha jogando, e que isso também é positivo para se comemorar. O Grêmio pondera essas duas coisas na balança. Eu já vi alguns torcedores fazendo cálculos financeiros de quanto o Douglas Costa está custando ao Grêmio, tendo em vista que ele não tem uma assistência, que ele não tem um gol. Mas existem alguns dados aí que a gente observa, especialmente do Footstats, do Sofa Score, são dados que admitem que o Douglas Costa é importante para o time do Grêmio. Ele cria jogadas, ele tem passes decisivos, ele é um jogador que tenta, mas que a gente sabe também que estava fora de ritmo há muito tempo. Então tudo isso tem que se avaliar. Gente, outro detalhe sobre a janela de transferências. Os caras lá do Midland, eles estão loucos atrás do Rodrigues. É isso que me disseram hoje de novo. Eles não abrem mão. Eles estão assim insanos. Eles querem porque querem o Rodrigues. Abrem até mão de levá-lo agora. Eu sei que eu já falei isso num vídeo, mas é que estão insistindo muito. E o Grêmio está ainda claudicante em abrir mão ou não desse jogador, pelo menos no final do ano. Tá bem? Bom, o recado é, ontem, gente, fiz algumas publicações aqui, e perdi alguns inscritos. Então eu queria entender de vocês se o conteúdo fica ruim, o que está faltando para a gente tentar melhorar. Tá bem? Não esqueça, deixa o like, se inscreva. Até a próxima. Fui!